Olá pessoal, sou o Amir aqui do canal Vlogs 360 E hoje, fazer um unboxing pra você Desse drone aqui, que agora não vou te chegar pra mim É um drone de brinquedo, né? Pra criança, comprei pra meu filho Mas pelo vídeo que eu tinha visto lá Quando eu comprei lá na China É bastante legal, vou abrir aqui e mostrar pra vocês Vamos lá Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like Compartilhe Pois é pessoal, vou tentar gravar aqui Aqui está a embalagem dele Vamos abrir aqui, né? Uma faca mesmo Vamos ver como é esse drone aqui Que eu comprei pro meu filho Ele parece ser um drone bastante legal Por ter alguns sensores, né? E alguma proteção Pra criança Vamos ver aqui a caixa Tá bem embalado Aqui está Vamos lá Drone Comprei no Aliexpress por R$190,00 O kit em combo com duas baterias Duas baterias Vamos lá Abri Aqui está ele Não é aquele simples drone Que algumas pessoas colocam no Youtube De R$70,00 Esse aqui é um drone mesmo Dentro de uma bola Pra não quebrar Pra não quebrar Não é um que tem só uma hélice dentro Que aquilo ali é ruim Ele não presta Esse aqui pelo movimento que eu vi lá Pra aqui mesmo parece ser bom Deixa eu abrir aqui ele Vamos abrir aqui Embalagem Deixa eu botar pra cá Aqui está o manual dele Manual do drone Aqui está o drone Olha só que bacana A criança aqui Muito legal Pra você cuidar pro seu filho Olha como ele funciona Aqui está o rádio Esse é o rádiozinho dele Controle Bateria Rádio dele E aqui é o drone Eu achei que era pequenininho E até grande Bateria Duas baterias Aqui ó Deixa eu abrir aqui Vou tirar aqui pra vocês verem Ele tem essa bateria aqui ó Deixa eu diminuir um pouco a luz aqui Pra não ficar um pouco forte Ele tem duas baterias Olha O carregamento pela própria bateria Aqui encaixa no drone E aqui tem outra bateria no drone Aqui ó Aqui ó Olha só que bacana Vou testar pra vocês depois Aqui no meu filho O legal desse drone é que Ele tem um sensor aqui ó Que ele mede a altura Ele vai ficar pairando no lugar onde ele deixar E ele tem também Olha só que legal Ele tem outros sensores Um aqui Em cada lado tem uns sensores Pra ele não bater E também ele faz movimento com a mão Você não precisa controlar pelo rádio Se você triscar aqui Ele vai sobrevoar Pra outra pessoa Outra pessoa trisca lá Ela volta pra cá Ou então ficar girando sobre a pessoa Pelo que eu vi lá É isso aqui Vamos filmar e ver se realmente é isso mesmo né Ele é um drone mesmo Dentro de uma bola Flexível Pra não quebrar Apropriado mesmo pra criança E quatro motores Aqui dentro do drone Quatro motores tem Tem uma lâmpada aqui no meio Um LED pra ficar piscando Os motores não é escovado É um motor como se fosse do telo mesmo Bastante legal Pelo preço dele Pra criança brincar É Bastante legal Fazer um vídeo aqui voando mais meu filho E eu mostro pra você Deixa eu ligar aqui Se a bateria Está carregada Deixa eu ver como é que liga isso aqui né Tem um porém Acho que é aqui nesse botão Opa Ligou Deixa eu ver como é que faz pra voar isso aqui Eu acho que Não veio com a bateria no rádio Não veio com a bateria no rádio Ele veio com duas baterias Dura poucos minutos Cinco minutos cada Eu testei aqui Pouco de carga E veio o carregador da bateria E veio com a bateria